Já a Jaqueline continua revoltada com o Shai. Eu queria até fazer uma pergunta pra vocês, que é tipo assim, será que ela tá mudando a rota porque entendeu que o Black e a Nádia são muito fortes e não dá pra competir com eles e agora ela quer direcionar para o Shai? Porque de repente, do nada, agora ela resolve focar no Shai, não só ela, a Márcia também. Enfim, não sei. Bora ver esse momento aqui, vamos lá. Não, mas o momento dele vai chegar. Vai chegar que eu vou falar bem linda que eu guardei bem a cena do passaporte, tá? O que a gente comentou no vídeo passado, né? Falando do passaporte. Brincadeira que a gente acha um safado, filha. Mandou, ai Lucas, pega o passaporte lá em casa. Como é que é? Passaporte, um documento importante. De fato? Tem nem vergonha na cara. De fato? É um documento muito importante, cara. Eu não deixaria na casa de qualquer um, por exemplo, né? E o Lucas deixou na casa do Shai. E o Shai meio que macetou o Lucas durante o programa, ou seja, né? Em tese, eles tinham uma amizade e o Shai nem ligou pra essa amizade dentro do jogo. Nas oportunidades que tinha ali, ia pra cima do Lucas mesmo. Falava sobre o Lucas e não tava nem aí. Enfim, e é essa parada que a Jaqueline quer comentar, né? A gente falou sobre isso no vídeo passado. Mas ainda bem que a Jaqueline não levou a Nádia. Porque se levar a Nádia ia ficar um negócio feio, hein? Ia ficar um negócio feio. Tipo, ah, a Nádia voltou, agora quer se juntar com a Nádia? Ia ficar um negócio feio. Não dá. Aí a Jaqueline ia se perder. Legal se ela levar a Nádia. Foi até interessante ela ter levado a Lili, menos mal. Agora, eu tô percebendo que ela tá direcionando muito ao Shai. Ela e a Márcia. De repente, eu tô percebendo. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários.